Sejam bem-vindos ao segundo episódio de 3 Pandas em Japão Fala aí galera, hoje aqui quem fala é o Caio, dessa vez aqui o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo De nossas minisséries de 3 Pandas em Japão Vamos começar a jogatina Vamos continuar... Ai meu irmão já tá começando de novo, hein gente Não ligue pra ele não Bora aqui, começar aqui nas montanhas Ok, o ninja tá quebrou ali a janela Eles viram que aquele ninja tava com a câmera Eles foram atrás do ninja Bora Pra primeira fase da montanha, que é o nível 5 Acho que eu tenho que empurrar essa pedra, né Dá pra vocês dois me ajudar? Opa Aí foi o primeiro Bora lá Aí foi o primeiro Agora o Kevin vai em segundo Ou o Bob, não sei Aí foi o Kevin Bora Vamos botar aqui um pouquinho mais o volume aqui Aí já foi o segundo Falta só o Bob agora Bora Bora Aí Epo, mais um Geyser Caraca, mano Esse nível aqui era pra ser a montanha e marrer um Geyser, mano Agora a gente vai passar de nível É pra cá que vocês tem que pular, ô Mano, é pra cá que vocês tem que pular, mano Mano, rapaz Os caras não querem pular Na hora que eu passar Aê, foi Finalmente, gente Aqui temos uma instrução aqui, ó Ah, se eu apertar no Kevin Eu vou pra baixo, né Ok Opa, eu peguei um peixe Ah, entendi É tipo apertando duas vezes no Bob Ai, meu irmão chegou, gente Peraí Ok, gente O meu irmão saiu Agora vamos continuar jogatinho Fui tão longe com o Bob, minha gente Agora vamos esperar ele descer dali Daquela escada Opa, tem um urso Tem um urso normal Sem ser um panda Porque o panda é na China, né Vocês sabem, né Agora vamos embora aqui Vamos pra cá Bora, 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 bora Vocês podem ir mais rápido do que isso Não podem, né Bora Nós temos que terminar esse episódio Porque senão a gente vai ficar meia hora aqui Eita, gente É o ninja lá do dragão Eu preciso parar ele Bora 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 Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Aê, pronto, gente Bora Ai Meu irmão ainda tá ali Tem água com aqui? Ah, tá Tem que Será que eu tenho que me jogar dentro desse barco Porque quando ele já tiver na água Porque tem água ali Vocês tão vendo, né Onde eu tô mandando eles ir a água Bora Bora, meu Deus Esses pandas são muito lentos Nutrei os pandas em Brasil Eles eram mais rápidos Vocês sabem, né Que eu fiz Agora a gente pula Eles fazem mais de uma vez Aê, pronto Chegamos no chefão Além de eu tomar cuidado com essas pedras que o chefão lança Mano, tem que tomar cuidado com aqueles ninja ali, ó Quando o chefe vai lançar a pedra Eu não consigo acertar ele, gente Tem que tomar cuidado com aqueles ninja Porque se eles me pegarem, eu já é Eu tô frito Aê, finalmente eu tô acertando o boss Não é os ninja, mano Finalmente eu tô acertando o chefe Bora, bora 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 Ai, meu irmão Tá aí de novo, gente Esse menino é Um danado, gente Bora Finalmente tá aparecendo um ninja, mano Algum desafio Nesse jogo Matei? É, eu acho que eu matei, gente Que apareceu esse barulho Ok, os panos estavam viajando ali Ah, eles chegam na cidade Cidade grande Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Deixa o like, se inscreve e compartilha Tchau